Meus amigos, é só parte um polígono, polígono. Qual o conceito de polígono? É uma figura formada por uma poligonal fechada. Ela vem e fecha e forma um polígono. Se ela for aberta, ela não é um polígono, é apenas uma linha polígono aberta. Perímetro de um polígono, muito importante em concurso. Isso é só uma ideia inicial, um conceito simplificado, mas depois nós temos que se aprofundar, que isso cai muito em concurso, principalmente no vestibular, que agora eles chamam de Enem. São questões de raciocínio, todas as questões do Enem são de raciocínio, não depende só do conhecimento técnico, de formas, de trabalho, de resolver exercício, não. Mas, quando cai sobre diagonais, você tem que saber a forma, tem que saber resolver, saber a nomeação dos polígono, está certo? Então, repara bem, eu tinha visto a nomeação dos polígono quanto ao número de lados. Três lados, triângulo, quatro lados, quadrilato, cinco lados, pentágono, seis lados, hexágono, sete lados, epitágono, isso é a nomeação de acordo com o número de lados. Oito lados, octógono, nove lados, eneágono, dez lados, decágono, onze lados, um decágono, doze lados, do decágono. O polígono de treze lados e de quatorze não tem nomeação específica, mas vem o de quinze, que é o pentadecágono. O dezesseis, o dezessete, o dezoito, o dezenove lados, esses polígono não tem nomeação específica, você diz polígono de dezesseis lados, polígono de dezessete lados, dezoito lados, dezenove lados, mais o de vinte lados tem também, como nós já vimos, é o icosabro, é o nome dele. Bom, o penímetro de um polígono é a soma de todos os lados de um polígono. Então, eu tenho aqui o quadrado, o retângulo e o losango. No quadrado, é uma figura plana. Por que que ela é plana? Porque ela pode ser escrita numa área plana. Então, se fosse um cubo, ele não pode, ele é tridimensional e ele não é uma figura plana, tá certo? Não é. É uma figura espacial, como eles chamam, vai lá na frente, esse é outro capítulo, é outro detalhe. O quadrado, ele tem todos os ângulos e todos os lados iguais. Então, ele é equilátero, porque tem os lados iguais, e é equiângulo, porque tem os quatro ângulos iguais. Ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. O retângulo, ele é equiângulo, ele tem todos os ângulos iguais, ângulos retos, são ângulos chamados de ângulos de 90 graus e tem os lados iguais, dois a dois. A base, os de cima, são iguais. A altura, de um lado e do outro, também são iguais. Então, há dois a dois, não todos os lados iguais. E o losângulo, ele é equilátero, quer dizer, ele tem todos os lados iguais, mas não é equiângulo, ele não tem os ângulos iguais. Então, repara bem, o período do quadrado, eu vou somar, esse aqui é cinco, esse é cinco, esse é cinco, esse é cinco. Somos quatro lados, cinco, cinco, dez, quinze, vinte, vinte centímetros. Já no retângulo, eu tenho os dois lados de cinco, cinco e cinco, dez e dez, cinco, cinco, dez, mais vinte, trinta, o perímetro. E o losângulo? Todos os lados iguais, você pode multiplicar por quatro. Quatro vezes dez, um, dois, três, quatro, vezes dez, quarenta centímetros, é o perímetro do losângulo. Então, quadrado, retângulo e osângulo. Está ok, pessoal? Vamos lá, vamos seguir, um abraço aí. Eu sou o contador Paulo Lacerda, se você não se inscreveu no canal, se inscreve lá, dá um likezinho agora, que você já assistiu o álbum, uma mãozinha positiva e aperta o sininho. Dá as notificações para que vocês estarem sabendo de tudo que acontece. E aí, pessoal, parte dois, polígonos. Está vendo? Diagonais de um polígono. Qual é a fórmula que se calcula as diagonais de um polígono? Já coloquei aqui na tela para você. Diagonais é igual ao número de lado, que multiplica o número de lado menos três, dividido por dois. Está certo? Isso para calcular as diagonais de todos os vértices do polígono. O triângulo, pessoal, ele... O que acontece com a diagonal? Aqui é um pentágono. Ela parte de um vértice e toca no outro vértice não consecutivo, porque aqui você não forma diagonal. Você vai tocar no próprio lado da figura. Então, você, para poder achar a diagonal, é uma linha que sai de um vértice e toca no outro vértice não consecutivo. Quer dizer, ele não pode ser consecutivo. Esse para esse vértice não pode. Tem que ser desse para esse, desse para esse, desse para esse, e desse para esse. Está certo? Então, o pentágono, ele tem cinco diagonais. Cinco diagonais. Certo? Se você quiser, você pode traçar para cá, depois para cá. Uma, duas, três, quatro e uma para cá. Cinco. Forma uma estrela. É porque o meu pentágono não está essas coisas. Mais forma uma estrela. O triângulo não tem lado consecutivo que possa traçar uma diagonal. Está certo? Então, eu fiz o cálculo aqui, do triângulo. Diagonal é N que multiplica N menos três, dividido por dois, sendo N o número de lado. Como o triângulo tem três lados, 3 que multiplica três menos três, dividido por dois. Três vezes três menos três, nada. Zero. Três vezes nada, nada. Dividido por dois, zero. Então, o triângulo realmente, como nós vimos, não tem diagonais. O pentágono é cinco lados. Então, cinco que multiplica N, que é cinco menos três, dividido por dois. Cinco menos três, dois. Aí vai ficar cinco vezes dois, dividido por dois. Cinco vezes dois, dez, dividido por dois, dá cinco diagonais. Como nós vimos aqui, o pentágono tem cinco diagonais que você pode traçar de um verso a outro do polígono. O octógono é um polígono que tem oito lados. Então, N é igual a oito. Então, eu vou ter, N, que é oito multiplicado por N, que é oito menos três, dividido por dois. Oito vezes, oito menos três, cinco. Oito vezes cinco, quarenta, dividido por dois, o octógono tem quatro. Vinte diagonais. O decágono tem quantos lados? Dez lados. lados, então, N, que é dez, que multiplica N menos três, que é dez menos três, dividido por dois. Dez vezes, dez menos três, sete. Então, fica dez vezes sete, setenta, dividido por dois, trinta e cinco diagonais. diagonais. Então, o decágono, que é um polígono que tem dez lados, tem quantas diagonais? Trinta e cinco. E o do decágono? O do decágono é um polígono que tem doze lados. Então, N é igual a doze. É só substituir na fórmula, olha, galera. N, que é doze, multiplicado por N, doze menos três, dividido por dois. Doze, vezes, doze menos três, nove. Aqui, eu fiz uma simplificação para a gente treinar. O doze é por dois, e o dois é por dois. Quanto se divide? Numerador e denominador, seja em multiplicação, ou uma fração normal, sem cálculos, você pode significar em cima e embaixo, pelo menos, nunca não se altera. Você só não pode fazer isso se aqui fosse soma ou subtração. Não pode. Só se você fizesse todos de cima por um único elemento embaixo. Entendeu? Então, a multiplicação, doze por dois dá seis, dois por dois dá um. Sobrou o quê? Seis, vezes nove, que é cinquenta e quatro. Quantas de água náxia tem o dobro de cálculo? Cinquenta e quatro de água náxia. Se você não se inscreveu no nosso canal, você se inscreve, dá uma likezinha lá em cima, se inscreve, aperta o sininho das notificações. Está ok? Vamos para a próxima aula, agora nós vamos ver regra de três. Vamos para a aritmética, vamos sair um pouco da aula, vamos voltar para a aritmética. Está ok? Fica na paz, fica com Deus. Tchau.